Aqui estamos, Alexander Fia, sentado no divã. Como vocês podem ver, o nosso quarto tem um divã. E hoje é Fia no divã, fazendo sua preparaçãozinha. Fia era um profissional, trouxe um tabuleiro. Mas essa posição aqui provavelmente não vai entrar. Essa profissão aqui, Fia, esconde rapidamente. Nós temos nosso amiguinho, que a gente vai decidir o nome dele. Belo quarto aqui. Essa é a nossa casa aqui, em Bacô. E vamos lá, aqui a bela vista, décimo primeiro andar. Belíssima cidade. Pena que está 40 graus lá fora e o Fia já me convenceu a gente não sair.